Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias, chegando até você pela TV Canção Nova, muito obrigado pela sua sintonia. A partir de agora estaremos aqui batendo um papo sobre assuntos importantes do nosso dia a dia, com a presença aqui dos nossos convidados. Co-fundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago. Boa tarde, Luzia, obrigado pela presença. A paz do Senhor para todos, especialmente quero me unir àqueles que estão sendo vítimas de tantos desastres da natureza, dizendo que nós estamos, assim, orando. Eu falo desastres da natureza, mas que, afinal de contas, são consequências humanas nossas também, né? São os frutos de muitas coisas que nós, humanos, provocamos na natureza. Mas quem sofre são os filhos de Deus. E, principalmente, os mais pobres. Quero também mandar um grande abraço para o Dr. Joel, o Caçapava, um amigo especial da Canção Nova. Especial que eu falo, assim, é muito amigo mesmo. Dr. Joel e a Márcia. O Dr. Joel está internado, assim, numa situação bem difícil de saúde, um câncer. Já vem combatendo esse câncer há tanto tempo. E nossas orações por todos os doentes. Vamos trocar ideias também por eles e com eles. Porque muita gente diz assim, a Canção Nova é minha companhia. É nessa hora dolorosa que muita gente conhece a Canção Nova. Através da televisão, através de uma pregação, uma oração, uma missa. Ou trocando ideias assim. É tão bom sermos família. Como é que vai, professor Filipe Aquino? Obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde a todos. Oswaldo também sofrendo também, que vive de tanto, o Rio de Janeiro teve 14 horas de chuva essa madrugada. E ainda, durante agora essa manhã, muita chuva ainda, né? Três. E ali, infelizmente, às vezes, os mais pobres é que sofrem mais também. É até porque estão em lugares, apesar de que ali no Rio de Janeiro, a Zona Sul, é a que foi a mais atingida, mas muitas vezes as pessoas que moram do lado de rios, né? É. Que são os lugares mais pobres, é que sofrem primeiro, né? Nas periferias. Agora, sabe, Oswaldo, sabe, Luzia? Eu acho que uma coisa que nós precisamos voltar a fazer, eu não sei, quando eu era criança, a igreja convocava muito a gente para celebrar missas pedindo proteção contra essas coisas, sabe? Missa, proteção contra... Você pega o missal romano, ele tem missa para pedir chuva, missa para pedir proteção contra catástrofes. Vocês sabem, eu estou vendo tanta catástrofe acontecer, será que não é hora da população começar a pedir aos padres, vamos celebrar uma missa especial? Fazer como nossos pais faziam, né? Porque isso é litúrgico, tá? O missal romano traz, no final dele, uma série de liturgias especiais para pedir proteção. Contra pestes, contra guerra, contra seca, né? Eu acho que sabe que está na hora de a gente começar a rezar nesse sentido. Deixa eu aproveitar e trazer aqui a informação de um livro que a Canção Nova está lançando e que talvez possa ser útil para muitas pessoas que estão enfrentando esse problema. Aliás, eu entrevistei ela hoje cedo, a autora desse livro, pela rádio Canção Nova, a Adriana Poteschi. Ela é uma psicóloga de Curitiba e que já escreve há um bom tempo no nosso portal Canção Nova. e ela também é focolarina. E ela aqui, nesse trabalho, ela relata um pouco do que tem sido também o trabalho dela junto a pessoas que passaram por situações muito difíceis, como certamente estão passando agora pessoas enfrentando essa questão das perdas com chuva, mas também a violência, né? Tivemos, nessa semana, um caso muito grave ali no Rio de Janeiro, onde, aparentemente, numa confusão ali de carros, né? Uma família foi metralhada e criança acaba presenciando esse tipo de violência, né? E este livro, da Adriana, ela trata justamente disso, de como a gente poder superar esses traumas. E é possível superar esses traumas, né? O livro trata de casos bastante concretos e ela, eu até perguntava se os traumas são uma espécie de feridas da alma, ela dizia que era mais do que isso. porque, se você fizer um exame, fazer um desses exames modernos no cérebro da pessoa, quando ela passa por um trauma, vai ver que isso também é físico, né? É algo que realmente, que a gente precisa realmente de ajuda para poder superar esses momentos, né? Então, fica aí a dica da editora Canção Nova, para quem, de repente, enfrenta situações assim, o livro Vencendo os Traumas, que nos Prendem, de Adriana Poteschi, tá? Uma boa dica para esse momento, inclusive difícil, que estamos vivendo. Mudar um pouquinho de assunto aqui, é uma semana que, por outro lado, a Igreja no Brasil, teve a felicidade de ter a notícia de um novo beato, Padre Donizete, era conhecido assim, né? Como Padre Donizete, de Tambaú, aqui no interior de São Paulo. Mas ele é mineiro de Cássia. Não tem... Desculpa aí, viu? É verdade. Saiu espontâneo. Saiu espontâneo. Nascido ainda no século XIX, em Cássia, Minas Gerais. É, Cássia, Minas Gerais. E morreu em Tambaú, que é o interior de São Paulo. Diz que ele era religioso e foi, mas é Cássia, Minas Gerais. Até por isso, desculpe, que nós temos na Canção Nova, o Padre Donizete. Verdade. O nome dele é, por causa da santidade, já naquele tempo, quando ele nasceu, o Padre Donizete. Ainda em vida, né? Ele tinha fama de santidade. brasileiro é mineiro, né? Tem a Chica. É incrível. É, Chica é o Padre Vitor, né? Nossa, é por isso que eu estou assim, ó. Agora, o Padre Donizete. E teve também outros dois que foram considerados servos de Deus, né? É, mais dois. O menino Nelson Santana, o Nelsinho, que era conhecido assim. Esse tem até um livrinho dele, né? Uma história bonita, linda. Ele é aqui do interior de São Paulo também, de Ibitinga. e, por fim, o Frei Damião. Muito conhecido, né? Recente. Grande Frei Damião. Nossa, esse é ele. Que faleceu em 97. É mais contemporâneo nosso ainda. Ele que era, e faleceu, ele era italiano, acho que nascido na Itália, mas faleceu em Recife, onde ele teve sua missão. Ele foi o grande propagador do ofício da Imaculada no Brasil. Começou no Nordeste. Que beleza. O ofício que nós transmitimos na... Se espalhou no Nordeste depois. A TV Canção Nova transmite todos os dias, três e meia da tarde, né? Reza o ofício da Imaculada. É uma oração. Eu pensei que fosse o ofício da Imaculada uma oração de tradição no Nordeste. Mas eu pensei que tivesse nascido do povo. Não. Então foi ele que trouxe. Ela era de 1500 e pouco, né? Por isso que temos que ouvir o professor Felipe, gente. Não é. É uma escola. É um homem chamado Bernardino de Bustis, né? Da Europa, em 1500 e pouco, em 1400 e pouco. E o Papa, já na época, colocou até com indulgência, várias indulgências, né? E o Frei Damião veio da Europa, trouxe isso e espalhou isso no Nordeste. Por isso que o Nordeste abraçou muito o Nordeste. Ele não gosta muito. E a figura dele é fofinha, né? Maravilha. Muito bacana, muito linda. E o Padre Donizete também tem muitos relatos, né? De milagres. De milagres. Muitos relatos. A gente até vendo a história ontem, diz que ele procurava evitar a propagação, né? Das curas que aconteciam. Mas uma pessoa, um comerciante, espalhou e chegou, já na... Ele em vida, em 1955, a receber milhões de peregrinos ali em Itambau. Fazia fila. Eu me lembro que minha mãe tinha já um quadro dele na parede de casa antes dele morrer. Então era a devoção que o povo já tinha. Ele já tinha... A Luzia dizia aqui que escutava ele pelo rádio também. Sim, meus pais, porque nós viemos da zona rural. Então a zona rural... É o rádio. É o rádio. Ainda é o rádio. O rádio. Em muitos lugares ainda é o rádio, né? E a gente fazia novena, a gente orava com o padre Donizete. A bênção do padre Donizete. Eu era pequenininha, eu lembro disso. Agora, e uma coisa interessante, a gente aproveitando, né? Como é que esses santos todos ali são muito simples, né? Inhachica, eu estive lá na casinha da Inhachica, que coisa mais simples, né? Simplicidade. O padre Vitor, o padre Vitor foi escravo, né? Descendente de escravos. E agora, o padre Donizete também é uma figura assim, escondida, né? Mas como é que Deus encontra aí os humildes e exalta os humildes, né? Exato. Professor, a gente aproveitar esse assunto para dizer, primeiro se torna servo de Deus, depois beato, até ser canonizado santo. Esse é o caminho? É o caminho. E precisa de milagres para confirmar? É venerável, servo, beato e santo. E a confirmação de milagre? Para o beato tem que ter um milagre, para santo tem que ter dois, um segundo. E tem casos que não precisa, que é uma coisa tão extraordinária. É, quando é o caso de mártir, né? É. O caso de mártir, por exemplo, né? Tá aí, não está com data ainda marcada a cerimônia de beatificação, né? Mas já está anunciado, né? Mas já está anunciado e certamente não deve demorar. Engraçado, né? O Papa João Paulo II, quando esteve aqui na beatificação de Mário Paulina, né? Ele falou, o Brasil precisa de santos, de muitos santos. Eu acho que ele está lá. É verdade. Trabalhando nesse sentido agora. Por sinal, não podemos tirar essa vineta da Rádio Canção Nova. Muito santos. Principalmente nos dias de hoje. É. Nós precisamos de santos nesse Brasil. E ele enfatizou muitos santos. Bom, gente, olha, o Trocando Ideias vai começar a atender aqui. Já estamos trocando ideias, né? É. Vai começar a atender os pedidos, aqui as perguntas, né? E você pode ainda participar, mandar aqui pra gente, ok? Através do Facebook, né? facebook.com barra trocando ideias. E também, se preferir, o e-mail, né? trocandoideias arroba canção nova ponto com. Tem muita gente que no próprio smartphone já tem, né? Tanto um quanto o outro. Tem lá o e-mail. Escolha aí a forma mais, pra você mais simples, mais rápida. E envia a sua questão aqui pro nosso programa de hoje. Quanto mais rápido você enviar, mais chances, né? A gente tem aqui de atender a sua questão. Deixa eu começar aqui com uma pergunta da Fabi Pinheiro, professor Felipe Aquino. Ela diz que cumpre o preceito da missa dominical indo sempre aos sábados. Não tem nada que a impeça de ir no domingo. Mas ela diz preferir ir aos sábados. E o marido dela diz que é errado. É errado mesmo? Ela pergunta. Veja, não é errado. O Código de Direito Canônio da Igreja fala que quem participa da missa no sábado, à tarde ou à noite, já cumpriu o preceito dominical. Ou seja, a obrigação de participar da missa no domingo. Porque a liturgia, a igreja já começa a celebrar a liturgia no sábado à tarde. Então, ela cumpre. Agora, eu penso também, sabe, que o domingo é mais adequado. Veja bem, não tira, não é pecado a pessoa ir no sábado, ela cumpriu o preceito. Mas como o domingo, né, é um dia que a gente realmente é dedicado a Deus, dominos, né, quer dizer, do Senhor, eu pessoalmente gosto mais de ir no domingo. Entende? Eu me recordo que Bento XVI, quando o Papa, ele reforçou esse apelo, né, sobre o domingo. As pessoas, inclusive, evitarem de ter compromissos no domingo que impossibilitem de ir na missa, né. Eu percebi até que os jogos de futebol na Europa, depois desse apelo do Bento XVI, começaram a ir mais para o sábado e menos para o domingo, especialmente alguns campeonatos lá. Inclusive, Osvaldo, antes do Conselho Vaticano II, era só domingo. Era só domingo? É. Entrou no sábado por causa do dinamismo da vida moderna, muita gente obrigada a trabalhar no domingo, começaram a abrir supermercados, etc, tal, e as pessoas obrigadas a trabalhar. Então, a igreja abriu o sábado. Mas, então, quer dizer, há um sentimento realmente que é mais para quem precisa mesmo, né. Tem também um pouco daquela, do costume judaico de começar na noite anterior e ir até o... Isso, a igreja puxou esse costume para validar a liturgia, do domingo e já no sábado. Também, serviu como... Ok, aí a resposta para você, viu Fabi? Tem também aqui a pergunta da Iuseli Tavares, ela diz que tem dúvidas a respeito de simpatias e ela explicou, ela tem um, uma filha de seis anos que tem, como eu, asma, né, e bronquite, tem crises contínuas, muitas pessoas vivem me falando para eu fazer simpatia, queria saber o que a igreja fala sobre esse assunto. Luzia, quer começar? Então, a simpatia, ela não existe, né, ela, é, faz parte, assim, até vou dizer, de uma crendice. Superstição. É, isso que eu quero dizer, uma superstição. agora, existe remédios caseiros que, é, eu não chamaria de simpatia, mas que ajuda na saúde da criança. Eu me lembro de um, de uma, eu tenho uma sobrinha, né, que quando ela era bebezinha, criança, a, a pediatra dela receitou que se colocasse o cagado. Tartaruga, né, tipo de tartaruga. Tartaruga, isso. E, e a minha irmã perguntou para ela, mas tem algo científico? Ela falou, olha, não tem científico, mas é constatado. Eu tenho bronquite, aí, uma vez, me falaram de tantos, me falaram também da tartaruga, né, esse tipo de tartaruga, e me falaram uma vez de, de ovo de tartaruga, não sei se vocês já viram. A tartaruga deve ter, alguma coisa a ver, porque uma tartaruga, o ovo da tartaruga. Mas eu não tive coragem de, de ovo, porque é um ovo meio transparente, eu sinceramente, eu fiquei, é, eu fiquei um pouco, mas deve ter algum elemento, né, deve ter. Se o médico receitou, porque é diferente uma pessoa que passa uma para a outra, assim, como, é, tinha assim de comer, uma vez eu lembro de um caso, agora o médico falando, né, tem algumas coisas que não tem, não tem significado, né, por exemplo, assim, a primeira refeição do ano, você comer em casa diferente, uma vez eu ouvi, um talato e um ver, isso aí já, isso aí já não tem, né, nenhum tipo de, isso é simpatia, mas parece que há sempre assim, é claro que as pessoas que escutam isso, né, superstição, né, essas dicas, vamos dizer, assim, saber muitas vezes, ver que as pessoas estão até com boa vontade tentando ajudar, mas saber separar, né, Luzia, e numa, de uma forma tranquila, né, simplesmente, de repente, não fazer algo que, que seja mais da superstição, superstição, isso mesmo, é isso mesmo, então vamos para mais uma, se tem algo científico, tem, se não, se é uma coisa meio mágica, aí tem que tomar cuidado, eu tenho a impressão que a bronquite é a doença que mais tem, é, receitas, assim, é, naturais, e, e de, também, de simpatia, e diz que, de médico, e de louco, cada um temos um pouco, né, eu já me peguei, me peguei, quando alguém fala, olha, você, eu estou com um problema na coluna, né, ou alguma coisa que eu já passei, aí eu falei assim, ó, você já fez tal coisa, né, já passou tal pomada, já fez isso, então, é, automaticamente, até para ajudar a pessoa, né, dizer que ela não está sofrendo sozinha, a gente vai receitando, mas, é, de médico e de louco, cada um tem um pouco. É uma pessoa que não se identifica, Luzia, é descatólica, desde quando nasceu, né, gosta muito de ir à missa, mas, tem desejos sexuais contínuos, não consegue viver a castidade, e tem mania de pegar algo que não é seu também, então, aí são dois problemas relatados, né, preciso muito de ajuda, pois, quero ir para o céu, como faço para superar isso? Então, a primeira coisa que me vem, né, no coração de partilhar aqui, é que todos temos maus pensamentos, claro, todos, 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 quer dizer, eu não vou falar todos, mas todos somos pecadores, então, todos somos, é, é, frágeis, né, nessa, nessa parte da, da, da mente, a nossa cabeça, ela é, é muito ativa, ela, às vezes fértil demais, fértil demais, é, depende muito do que eu leio, do que eu vejo, um exemplo meu, eu não posso ver cenas fortes, impressiona muito, impressiona, aquilo fica na minha cabeça, depois eu sonho, eu sou esse tipo de pessoa, né, então, estou dando um exemplo meu, então, eu tenho que evitar leituras, por exemplo, cenas, esses filmes que tem cenas fortes, e até vou dizer de sexo, né, de, até pornografia, aquilo fica na minha cabeça, minha mente é fértil, ela vai trabalhando assim, né, é, fantasias, então, é, realmente, nós, todos, temos, e outra coisa, além da, do humano, né, da, que é natural, nós temos aí, um inimigo fortíssimo, que, ele avança, contra nós, mesmo, que é o demônio, para fazer com que nós, vivamos coisas impuras, viver na impureza, não só no pensamento, mas que o nosso pensamento, cai, e aceite, porque quando nós, aceitamos, essas coisas em nós, aí vira pecado, começa a virar pecado, vira pecado, consentir, o consentir, aí torna-se pecado, então, o que que nós, que eu digo assim, que eu penso que, ela fala, e o que que eu devo fazer? A primeira coisa, é um exame de consciência, de onde vem, de onde estão vindo, esses pensamentos, eu quero ser pura, ela está dizendo, eu quero ser santa, então, de onde, está vindo tudo isso? ela, ela precisa se auto-avaliar, né? Eu estou dando espaço, eu estou vendo muitas coisas, que não estão fazendo bem para mim, a mesma coisa, uma pessoa que, frequentando ambientes, frequentando ambientes, que fica muito na violência, vendo filmes de violência, né? Então, o pecado está aí, é a nossa frente, e o demônio está nos rondando, então, nós temos, ele dá, de todas as formas, as ocasiões, agora, visto que, já se tornou um pecado, porque eu me, eu consenti, eu preciso confessar, eu preciso buscar, o sacramento da penitência, que para nós, na igreja católica, que é importantíssimo, ele foi instituído por Cristo Jesus, né? Todo pecado que for apagado aqui na terra, será desligado no céu, disse isso Jesus, para os seus apóstolos, então, está ali, né? E outra coisa, que também, que eu vejo, assim, que é muito importante, dentro disso, é, a pessoa, se é repetitivo, ela já fez tudo isso, que nós, que eu estou aqui, partilhando, ela precisa buscar ajuda também, porque, pode ser que vícios, a gente não saia sozinho, é igual uma pessoa, que quer deixar o vício, é, do álcool, do álcool, ou, por isso que tem o alcoólatra, anônimos, tem clínicas, que possa ajudar, tem tantas outras coisas, terapia, então, eu sugiro, né, que você, é, busque ajuda, porque, inclusive, como você falou, de tirar as coisas, das pessoas, né, isso, é roubo, isso é cleptomania, pode tornar-se uma cleptomania, então, realmente, é necessário, uma ajuda psicológica, ou alguma, uma outra, é, né, busca de, de ajuda, de um amigo, começa com um amigo, começa lá com o padre, na confissão, ele vai dar as indicações, né, e, eu penso que, professor, quer, olha, a primeira coisa que eu achei muito boa, é que ela quer mudar, né, esse é o primeiro passo para a conversão, a pessoa, vê o pecado, mas ela quer deixar o pecado, isso, nós todos temos, porque muita gente, está no pecado, mas não quer sair do pecado, né, então, o fato dela querer sair, eu acho muito importante, Jesus dá uma receita, perfeita para essas coisas todas, vigiai e orai, né, falou para os apóstolos, lá no Hortas Oliveira, vocês não aguentaram orar, vigiar comigo uma hora, né, vigiai e orai, o vigiai, é isso que a Luzia falou, corta tudo que for, coisa que possa alimentar a imaginação, é vídeo, é filme pornográfico, revista pornográfica, cenas, cenas também, de voigerismo, tem que eliminar todas essas coisas, né, e segundo, tem que rezar, porque Jesus falou, o espírito é forte, mas a bendita da carne é fraca, o humano é fraco, o pecado original enfraqueceu a nossa vontade, a nossa liberdade, a nossa inteligência, então, a gente tem que ter a graça de Deus, para vencer o pecado, senão a gente não vence, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, então, eu penso que essas duas coisas são importantes, em relação a ela poder tirar as coisas dos outros, eu acho que é o seguinte, eu acho que ela tem que ter o seguinte propósito, meu pai fazia isso, pegou alguma coisa que não é seu, devolva, é meio vergonhoso, né, você devolver, é muito vergonhoso, mas é uma terapia, porque se você tem esse propósito, cada vez que eu tirar alguma coisa que não é meu, eu vou devolver, então, não vou tirar não, vou ter que devolver depois, eu acho que, é uma terapia que eu acho que funciona também. Quer ver que como, quer ver, não sei se está errado esse português, mas quer ver como a coisa começa, eu me lembro quando era criança, eu via as pessoas, ia na feira, coisas pequenas, eu ia na feira, e tem a bendita da laranja, quem não compra laranja na feira, principalmente o povo, né, simples, né, nós, eu comprava lá, meu pai comprava laranja, então, banana já não é tão fácil, mas a laranja é, então, hoje em dia pesa, né, naquele tempo, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu se aproveitava, é, na feira livre ainda tem bastante, uma dúzia de treze, uma dúvida de quinze, uma dúzia de quinze, uma dúzia de quinze, só que mais tarde eu fui percebendo, nossa gente, eu não fiz isso não, eu percebia isso, na parentela, mas eu falei, meu Deus do céu, foi só quando eu tive uma conversão que eu percebi, que até pegar uma laranja, é, é roubo, é, é, né, e essas coisas, é difícil falar, mas é ladra, ou é ladrão quem faz isso, e começa como você disse, Felipe, a gente, se eu peguei quinze laranjas, e eu estou querendo doze, eu preciso voltar e devolver a laranja, para tirar da consciência, eu estou dando um exemplo pequenininho, né, a gente vai numa feira, ou a gente vai assim, numa, no lugar de, de, vende, por exemplo, nós mulheres, que vendem assim, muita coisa de enfeites, eu posso pegar um e pôr outro no bolso, essas coisas pequenininhas, é, a criança que aparece em casa, no estojo, né, com alguma coisinha diferente, sempre os pais perguntam, de onde que veio isso, né, porque é ali que começa muitas vezes, né, de uma coisinha simples, né, como o padre Jonas gosta de dizer, quem começa grande é monstro, né, quem nasce grande é monstro, muitas vezes a corrupção, que a gente enfrenta no país, começa de coisas pequenas, tudo a gente acha normal, né, e vai ficando normal, com o passar do tempo, mas é isso que o Felipe falou, também agora há pouco, vigiai e orai, é essa sensibilidade de alguém que teve o seu encontro com Deus, a experiência com a palavra de Deus, né, a Bíblia, a vida de oração, tudo isso vai nos dando aquela sensibilidade, isso aqui, é, é, do homem novo, né, da pessoa, da criatura nova, que já não precisa mais dessas coisas, é possível ser honesto, e isso aqui, faz ainda parte daquela, natureza velha, antiga, que é tirar vantagem de tudo. É, o Catecino fala, quando fala da consciência, a terceira parte, que é a parte moral, ele começa falando da consciência, ele fala, a consciência tem que ser formada, formada em cima do que? Em cima da palavra de Deus, em cima da moral que a igreja ensina, porque senão a tua consciência vai ficando amortecida, hoje você rouba uma canetinha, amanhã você rouba duas, amanhã você está roubando uma caixa de caneta, e não sente mais o peso na consciência, daqui a pouco quer ir para Brasília, é, Ah, não vamos ser, não vamos judiar de Brasília não, por favor. Bom, gente, olha, é a sua participação, é importante você ligar, deixa a sonho ir para Brasília, Oi? Deixa a sonho ir para Brasília, ele ficou vermelho, É importante cristão na política, né? Mas infelizmente, tem irmãos que buscam na política, mas você vê, buscam na política uma forma de enriquecer, as grandes corrupções começam com pequenos, pequenas malandragens, pequenos roubos, a consciência vai ficando amortecida, amortecida, dizem os matadores profissionais, que o difícil é matar o primeiro, Ah, é? É, depois que matou o primeiro, fica a faixa, matar o segundo, aí ele não sente mais, O difícil é matar o primeiro, depois se mata o oitenta, nem percebe. Olha, você vê, por exemplo, esses crimes que há no campo da droga, eles matam friamente, essa semana mataram um menino em Lorena ali, perto do bairro que eu moro ali, mas friamente, é problema de briga de traficante, de coisa, e sempre o sofrimento da mãe ali, a pessoa já não sente mais, a vingança, o ódio, abafa a consciência de outra maneira, a sua participação, a sua pergunta no facebook.com, barra trocando ideias, ou no trocando ideias, arroba cansaonova.com, professor, tem uma pessoa que diz, não se identifica, participa da renovação carismática, há 15 anos, inclusive foi coordenadora em Goiás, no estado de Goiás, ela foi chamada ao ministério da pregação, e tem medo de pregar, ela cancela suas pregações por medo, o que fazer? Bem, a pregação é um ministério, é um serviço, Deus chama as pessoas para isso, eu penso o seguinte, que a primeira coisa que um pregador precisa ter, ele tem que se preparar, ele tem que estudar, é como você dar aula, por exemplo, quando eu ia dar uma aula, eu não estava firme na matéria, eu ficava meio nervoso, mas a partir do momento que você preparou bem a aula, você vai dar uma aula tranquila, então eu penso que a primeira coisa, é preparar bem a aula, a segunda coisa, é rezar, entregar na mão de Deus, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, eu sempre quando vou fazer uma pregação, sábado de volta, eu ponho isso na minha frente, eis que eu estou convosco todos os dias, então o Senhor, o Senhor me envia, então coloca, então eu penso que é preciso ter, agora, precisa ver o seguinte, onde é que está esse bloqueio? Entendeu? Eu me lembro que uma vez, eu participava de um encontro, da renovação carismática, e uma senhora, num pequeno grupo de oração, disse, olha gente, eu toda vez que eu tenho que fazer uma palestra, me dá dor de barriga, me sento mal no cursinho, e pediu para a gente rezar por ela, rezar, rezar, daqui a pouco uma pessoa teve uma palavra assim, de ciência, olha, eu estou vendo aqui, na minha mente, uma menininha assim, com uma sainha assim, aquelas sainhas preguiadas, isso fala alguma coisa para você? Rapaz, a mulher já tornou um choro, e sim, estou me lembrando de uma cena, quando eu era criança, eu fui humilhada, no colégio que eu estudava, tal, pá, 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 ficou aquele trauma, naquela oração, as pessoas rezaram por ela, e olha que coisa interessante, depois de um tempo, eu encontrei com essa mulher de novo, e ela disse, acabou o problema, então, às vezes é um bloqueio, um trauma, que de repente precisa ser curado com oração, ou com terapia, psicoterapia, entendeu? Se Deus te chama com o ministério da palavra, acho que Deus tem alguma coisa para você, então procure tirar esse bloqueio, como terapia com oração, entende? Lucia já teve medo de pregar? Todas as vezes, todas as vezes, todos os momentos que eu entro, não amor vencerá, todas as vezes que eu vou conduzir uma oração, todas as vezes, interessante, é um combate espiritual, é um combate espiritual, e outra, eu penso que faz parte, da nossa humildade, da nossa pequenez, então, eu sugiro que essa senhora, ela vá com medo, ela vá com insegurança, claro, preparar igual o professor Felipe falou, temos que preparar qualquer coisa que nós vamos fazer, mesmo que não seja muito grande, mas temos que preparar, e ir com medo, porque o medo nos faz, medo ou a insegurança nessa hora, nos faz pequenos, para que a força de Deus se manifeste, e outra coisa, se manifeste através de nós, e outra coisa que eu acho super bacana, assim, é que o Padre Jonas fazia muito isso, e ele ensinou a gente, prepara, escreve, as ideias que você quer, desenvolver, sobre o tema, e depois, de você ter ali aquele esquema, a gente chama muito esquema, da palestra, da pregação, se solte, deixe o Espírito Santo falar, daquilo que, é o assunto que você estudou, sem receio também, de dar furo, porque orgulhoso, quer acertar em tudo, autoimagem, é autoimagem, defesa da autoimagem, isso aí realmente pesa, aí a gente quer acertar em tudo, não quer dizer que seja o caso, dessa senhora, a gente quer acertar, quer o aplauso, porque o aplauso, às vezes não é assim, para o ego, mas para ver, será que deu certo? Confirmação, né? Confirmação, a gente preparou, você preparou, você fez o seu, suas anotações, com medo, ou sem medo, você entra, porque, você vai ser instrumento, ainda mais, ela está dizendo que, que há 15 anos, na renovação, há 15 anos, já foi coordenadora, né? Então, tem bagagem, graças a Deus. Lu, eu estou vendo que você está com o catecismo na mão aí, você quer partilhar alguma coisa dele? Não, eu estou olhando aqui, até tenho vontade de pegar um novo catecismo novo, quer dizer, quer dizer, o catecismo novo, mas é que esse aqui, eu já sei onde está em todos os assuntos, né? E eu estou olhando aqui sobre a consciência, nós falamos sobre a consciência, e eu queria sugerir, a gente sempre fala aqui do novo catecismo, da igreja católica, aqui, gente, nós encontramos a resposta, para muitas coisas, até que nós, damos vazão para o nosso egoísmo, ou para a tentação, ou até para criticar a igreja, a gente critica a igreja, mas não conhece o que a igreja fala, comece pelo catecismo, e pelo novo catecismo, você vai ter aqui todas as respostas, sobre todos os assuntos, gente, a nossa igreja católica é maravilhosa, porque ela é atualíssima, quantos anos tem esse catecismo, professor? Isso aí o professor entende, eu já não sei, 27 anos, é de 92, é você que tem 27 anos, ou você que já, nem lembra mais, quanto tempo você foi à igreja, e não vai, por muitas críticas, comece, se você tem medo de enfrentar a palavra de Deus, que é uma coisa maravilhosa, e que a palavra de Deus, revela, tudo do Senhor para nós, vai lá no novo catecismo, você tem dúvidas sobre o aborto, você tem dúvidas sobre a sua consciência, você tem dúvidas sobre o pecado, estou abrindo aqui, estou vendo, pecado mortal, pecado venial, sobre suicídio, aí você vai lá, sobre vida de oração, a intercessão, a súplica, sobre Nossa Senhora, a Virgem Maria, está tudo aqui, está tudo aqui, olha, sobre o Pai Nosso, sobre a presença do mal, sobre a vinda de Jesus, está aqui, está tudo aqui, e aí você perguntou, eu dei aqui um pouquinho do que eu gosto, do catecismo da Igreja Católica. Inclusive, Luzia, para essa senhora que perguntou da pregação, eu não faço uma palestra, não escrevo um livro, um artigo, sem consultar o catecismo, naquele assunto, por quê? Porque aí você tem certeza que você não vai errar, que um dos medos que a gente tem na pregação, é de errar. Errar na doutrina, não quer errar, então é o seguinte, prepare a sua palestra, em cima do catecismo, e como a Luzia falou, ele aborda toda a doutrina, a primeira parte é toda a teologia do credo, são os dogmas da fé, a segunda parte é a liturgia sacramental, todos os sacramentos, a terceira parte é a moral católica, centrada nos dez mandamentos, e a quarta parte é a espiritualidade, então, sabe, qualquer assunto que você vai, sabe, eu só tenho coragem de participar de um programa desse, um Pergunte Responderismo, porque eu conheço o catecismo, se eu não conhecesse, eu não tinha coragem não, porque vem bola quadrada para a gente, se você, entendeu, se você não tem a doutrina da igreja, primeiro você pode falar uma coisa errada, segundo você pode não saber falar também, então, é fundamental mesmo, gostei que a Luzia tenha colocado isso aí. Eu digo que eu aprendi mesmo o novo catecismo, nas aulas que o padre Jonas dava para os primeiros da comunidade, quando lançou, e quando o Felipe Aquino, o padre Jonas e eu fazíamos o Trocando Ideias da Noite, há muitos anos atrás, nós estamos fazendo 30 anos da TV Canção Nova, não é? Sim. então faz parte desse novo catecismo, faz parte aí desse aprendizado, dessa catequese, que nós fomos também recebendo, trocando ideias assim, como nós estamos fazendo hoje. tem uma coisa que interessante que aconteceu, quando o Papa João Paulo II aprovou o catecismo, em 1992, o padre Jonas ligou para mim, eu estava em casa, em Lorena, Felipe, eu quero que você dê aula do catecismo na rádio todo dia, não tinha televisão ainda, né? É. Mas eu digo, padre, mas eu não posso ir na rádio todo dia, porque eu morava em Lorena, era diretor da faculdade lá, e diz, não tem importância, eu vou deixar um gravador na sua casa. E foi assim mesmo. Deixou um gravador de MP3 em casa, eu gravei 360 programas, passava depois do terço. Eu dei o catecismo inteiro. Quando acabou, o padre falou para a rádio, repete tudo de novo. E quando acabou, veio a televisão, o padre falou, agora você está fazendo a televisão. E depois me colocou para dar lá para os noviços, discípulos e pré-discípulos, eu faço ainda hoje há 25 anos, eu dou o catecismo, em que luz e lavrinhas. E eu vou tentar dizer isso. E eu faço aqueles meninos mastigarem o catecismo, porque eu falo para eles, vocês vão para a televisão, vocês vão para a rádio, vocês não podem falar a coisa errada. Vai conversar com as pessoas, vai ajudar os outros, tem milhões de pessoas assistindo. Então, eu gosto disso, né? O pessoal está me informando ali que falta, acho que tem 40 minutos de programa já no ar. Já. E você veja, a gente está aqui direto, né? Falando e partilhando sobre essas coisas boas todas, sem intervalos, né? Isso só é possível graças ao projeto da Emi Almas. Só porque você, aí do outro lado, né? Colabora, é solidário com essa missão da Canção Nova, da evangelização, através dos meios de comunicação, dos encontros, das suas obras sociais. muito obrigado a você que colabora, que se torna possível a gente fazer isso, diferente das outras emissoras. Estamos com 25% no projeto da Emi Almas deste mês de abril, e contamos com a sua ajuda para que possamos chegar aos 100% nesse mês tão importante, mês que vivemos o ápice da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero partilhar aqui também da nossa revista Canção Nova, que agora tem três edições por ano, né? E nós estamos com essa primeira edição do ano de 2019, o texto principal dessa revista é do Padre Roger Luiz, falando, a gente falava aqui do Brasil precisa de santos, é a temática justamente desse artigo, né? Que está aqui intitulado Um País para Cristo, mas basicamente fundamentado na fala do Papa João Paulo II, do santo, né? São João Paulo II, o Brasil precisa de santo. É a revista Canção Nova, que o sócio colaborador nosso, nosso sócio evangelizador, recebe gratuitamente em casa. E aqui tem, entre outras coisas, nós estamos vivendo, né? A ação Palavras que Curam. É uma forma de você ajudar a Canção Nova nos próximos três meses, abril, maio e junho. Você fazendo a sua doação mensal, normal, né? Mais uma doação extra, de no mínimo 20 reais. 20 reais. É, 20 reais. 20 reais. Você estará participando dessa ação Palavras que Curam, estará recebendo conteúdos, né? Podendo acessar conteúdos exclusivos e quem participar os três meses vai no final receber também um CD. Inclusive, eu fiquei sabendo que a Luzia gravou alguma coisa para essa ação, né? Junto com o Padre Jonas, um agradecimento, né? Fazer surpresa, né? Ah, era para ser surpresa. Eu estraguei a surpresa. Não, é igual criança, né? Não aguentei. O Eto quer desse jeito. O Eto, ele não... Tem que fazer escondidinho dele, porque senão ele divulga. Ele fala. Mas é muito bom dizer esse Brasil para Cristo, porque, né? Que nós fizemos, toda a equipe, o Lucas e a turma dele ali da revista, né? Do qual eu também faço parte, nós fazemos parte, né? Do Comitê Oswaldo Luiz, Um País para Cristo, porque nós quisemos oferecer aos nossos sócios algum conteúdo, assim, suculento, mesmo uma medida grande, mês do descobrimento do Brasil, né? Então, é um mês que a gente pode enfatizar essa importância de todos sermos responsáveis por construir um Brasil melhor. Porque, como é costume, a gente lança tudo para Brasília, né? Põe a culpa em Brasília. Políticos, é, não sei o quê. Mas começa ali do lixinho que você joga. Joga na rua. Joga na rua o copo descartável que você joga ali. Esse é um Brasil que você não pode construir. Quando você joga um palito, né? De sorvete, ou... Essas coisas mínimas, né? Ou quando você suja o ambiente e joga, você está passeando, de repente, ou viajando, joga ali aquele plástico nas estradas. Esses dias deu um... Fez uma reportagem em um desses nossos canais aí. O lixo no Brasil, o lixo nas praias, o lixo nas ruas, o lixo... Enfim, o lixo. Então, nós quisemos dizer eu construo o Brasil. E você? E a principal matéria é do padre Roger Luiz, falando dessa importância, que na medida que nós somos brasileiros e amamos ser brasileiros, e construímos a nossa pátria, nós estaremos dando de presente um país para Cristo. Esse é o nosso sócio Canção Nova. Essa é a nossa família. Essa é você que estou convidando a tornar-se um sócio hoje. É isso aí, gente. Vai aparecendo aí as formas, inclusive, de você se informar ou até de você se tornar um sócio evangelizador da Canção Nova. Próxima pergunta, Luzia. A mim? É, para você. Uma pessoa que mora com uma pessoa, tem uma filha, o maior desejo é casar, sair desse pecado. O companheiro dela não tem a primeira Eucaristia, nem a Crisma, mas é batizado. Podem se casar, sendo que eles somente têm o batismo, e ela tem os demais sacramentos, o desejo dela é que ele faça uma catequese de adultos e receba a Crisma. Mas devido aos horários do curso, o trabalho dele não tem conseguido fazer. Ah, mas acha o horário, sim. Inclusive, se não acha na paróquia, acha na outra do lado. Hoje em dia, não sei de onde ela é. A pessoa não se identificou. Ela não identificou. Mas tem meios para isso. Tem formas do seu companheiro buscar essa ajuda, essa catequese para preparar-se. Preparar-se para o matrimônio. Eu acho bonito o que você está dizendo que ele quer, mas não está achando um horário. Eu sei aqui, eu até vi uma pessoa dizendo eu não vou casar, é obrigado o curso de noivo, e aqui não tem curso de noivo. A pessoa foi para Lorena, aqui a cidade vizinha, a cidade do professor Filipe, da minha família ali, fazer curso de noivo. Então, nós podemos, né, buscar alternativas em outras paróquias. E isso vai dar a garantia de vocês fazerem uma preparação para o matrimônio dentro daquilo que eu anseio de vocês e que é, com a graça de Deus, tão abençoado, né? Professor, só com o batismo a pessoa pode se casar? Bom, a gente não pode receber nenhum sacramento antes de receber o batismo. Porque o batismo é que introduz a gente na igreja. Quem ministra o sacramento são a igreja. Então, o primeiro sacramento tem que ser o batismo, né? Em casos muito especiais, o bispo pode, no caso do matrimônio, ele autorizar o matrimônio, assim, quando é, por exemplo, uma pessoa que é católica, casa com quem não, de outra religião, tal, que não aceita o batismo. Em casos muito especiais, o bispo pode abrir um precedente. Mas a regra, vamos dizer, a norma é essa. O batismo primeiro antes de qualquer outro sacramento. Agora, outra coisa que eu queria colocar nessas preparações hoje, como tem gente que tem, às vezes, uma vida muito complicada, Luzia, às vezes o paroco autoriza uma preparação particular. Eu me lembro que um casal aqui em Lorena que não tinha condição, o paroco autorizou um casal do cursílio dar uma preparação especial para eles. Isso que eles fizeram. Até que eles, entendeu? É um caso também especial, é uma exceção, mas pode acontecer também. E também, agora, você me chamou a atenção no sentido de que, acho que eu entendi, talvez, a pergunta um pouco diferente, porque... Ela disse que ela tinha, ela tem os sacramentos, tanto do batismo como também recebe a Eucaristia e é crismada. E que o noivo não, e que o companheiro não. Não, ele não é batizado. Ele é só batizado e não tem a primeira comunhão nem a crism. Ele já pode casar. É, pode casar. Agora, vai se obrigar a fazer a preparação do... para o casamento. Mesmo que ele não comungue ou ainda não seja crismado, isso pode ser um processo depois, né? Uma pergunta também, outra pessoa que não quis se identificar, a professora diz assim, uma pessoa enferma com uma doença que tem um sonho de ser padre, pode ser padre diocesano ou religioso, a doença pode ser um obstáculo, um impedimento para o sacerdócio? Não é um impedimento, vamos dizer assim, canônico, doutrinário, né? Agora, evidentemente, o bispo vai verificar a parte pastoral. Tudo na igreja, você tem a parte doutrinária, tem a parte pastoral. Às vezes não tem nenhum impedimento doutrinário, não tem impedimento doutrinário, mas de repente o bispo vai avaliar se realmente vale a pena até para a pessoa, entende? Então aí depende exclusivamente do bispo, vai ver o grau de enfermidade da pessoa, certamente vai consultar médicos, mas depois ele dá uma definição. Eu me recordo até de um caso em que, claro, a doença, a pessoa já estava no seminário, né? E ficou com uma doença muito grave, foi até antecipada a ordenação dessa pessoa em formação para que ela pudesse ser padre ela que enfrentava uma doença grave. Até pessoas que vivem em cadeira de roda às vezes são ordenados, entende? Porque não há impedimento físico dela, por exemplo, celebrar a missa, fazer uma pregação, mesmo sem uma cadeira de roda. Temos padres unidos. Então o bispo pode checar isso, verificar. Uma outra ouvinte, Lu Torres, na paróquia dela tem quatro anjos que guardam o Santíssimo no sacramento. Esses anjos têm nomes? Como é que é? É, eu acho que é... Guarda o Santíssimo? É o Santíssimo, deve ser imagens de anjos, né? Ela... Não, são símbolos. É. São símbolos. Assim como no Velho Testamento, o próprio Apocalipse também fala que dos anjos, da presença dos anjos, até quando Jesus chorou, veio um anjo para consolá-lo. Então, quando se tem um anjo, a imagem de um anjo, ali é uma demonstração apenas simbólica de que diante do Santíssimo Sacramentos... Normalmente tem, na Arca da Aliança tinha. A Arca da Aliança dois querubins. Deus mandou Moisés colocar dois querubins sobre a... Porque a Arca da Aliança na verdade é um símbolo do Sacrado. É um símbolo, é. Para nós hoje é o Sacrado. Para eles ali era o maná que colocava ali, a vara de arão e as tábuas da lei. Era uma prefiguração do Sacrado. Mas não significa que aquela estátua, dizer assim, né? Com todo respeito, seja o anjo, mas representa, é um símbolo. É. Olha, nós já estamos aqui quase encerrando o nosso horário e eu queria dizer que do nosso evento Acampamento Fé e Milagres é a indicação aqui para a gente partilhar com vocês hoje aqui no nosso Trocando Ideias. Vai ser de 24 a 26 de maio. Já agende aí. Coloque na sua agenda. Veja a possibilidade de você estar aqui conosco em Cachoeira Paulista com a presença do Frei Josué, o Márcio Mendes, o Roberto Tanuz, a Vanuzia Maria. E o tema deste ano é O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. Salva os ânimos abatidos. Conforme Salmo 34, 19. As informações já estão lá no nosso site eventos.cancionova.com ou você também pode obter pelo telefone 12386-2600. Importante o tema aí para nós refletirmos. Dá tempo de mais uma pergunta para a gente encerrar? A pessoa que não se identifica, gostaria de saber se é certo na Sexta-feira Santa ter eventos como show e como o católico deve agir. Ah, sinceramente eu penso que não. Sexta-feira é um dia que a gente celebra a morte de Cristo. Antigamente os carros não tocavam buzina, a gente não cantava nada, era o silêncio. Não deixava ligar o rádio. assim tão como era antes, mas também eu acho que partir para, esporte, futebol, show, eu acho que... É um dia de jejum e oração e penitência, né? Olha, é o único dia que a igreja não celebra a missa. Por quê? Porque ela celebra a morte de Cristo. Então não celebra a ressurreição. É o único dia do ano, né? Então é um dia que a gente parar um pouco e pensar nisso tudo. Bom, gente, eu queria agradecer aqui a presença da Luzia. Ah, eu fico feliz de vir no Trocando Ideias. Professor Felipe Aquino e você que completou aqui a nossa roda de bate-papo. Eu queria terminar com uma frase que o Papa Francisco fez na missa na Casa Santa Marta no dia de hoje. refletindo sobre a passagem da primeira leitura de Números, ele disse assim, o espírito de cansaço nos tira a esperança. O cansaço sempre nos faz ver o lado ruim do momento que estamos vivendo e esquecer das coisas boas que celebramos. Que a gente possa refletir aí e saber, né, contornar esses momentos que muitas vezes o cansaço espiritual nos alcança. Obrigado, Lula. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Até mais. Ok, obrigado. E você, até a próxima oportunidade em mais um Trocando Ideias. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.